Este review de Castlevania só vai analisar o aspecto de animação e entretenimento, se é bem feito, se entretém o espectador, se é bem escrito, essas coisas. Não tem como eu saber se a animação é fiel aos games, pois este que vos fala, apesar de ter sempre o sobrenome Castrezana confundido ou zoado com Castlevania, nunca jogou nenhuma das 34 versões do game que foram lançadas pela Konami entre 1986 e 2014. Antes de qualquer coisa eu dei uma olhada no que os críticos falaram sobre a adaptação e boa parte deles colocam como a melhor adaptação de um videogame feita até hoje. Isso quem assistiu e jogou pode me dizer nos comentários. É mesmo essa adaptação Motherforker que os caras estão dizendo? A história de Castlevania se passa em um mundo cheio de magia, misticismo, violência, sangue do século XV em um país chamado Wallachia. Escrita por Warren Ellis, que pra quem não sabe, ninguém é obrigado a saber, é um escritor inglês considerado um dos grandes roteiristas dos quadrinhos das últimas décadas, além de ter criado personagens que viraram filme, como os de Red, Aposentados e Perigosos, e aquela arma Extremis, que faz o povo brilhar em Homem de Ferro 3. Ele trabalhou como consultor em algumas animações de super heróis, como aquela série dos X-Men que passa no SBT e Blade, mas Castlevania é o seu primeiro roteiro de verdade que ele faz para uma série de TV, no caso Netflix, e esse roteiro é inspirado no game Castlevania 3, Dracula's Curse, de 1990. A primeira temporada tem só quatro episódios, é curtinha e funciona como uma introdução visualmente fantástica ao mundo de Castlevania e serve bem para apresentar os monstros e vilões desse universo. Tem lá os seus clichês, mas nada que incomode. É um anime ocidental, tem uma trama religiosa curiosa, pois não fica muito claro quem é o herói, quem é o vilão. O Drácula não é o cara do mal, o Belmont não é exatamente o herói, o bispo tem as suas crenças. Nada é muito claro, quem assiste fica na dúvida sobre para quem torcer. O Drácula é um sujeito estranho que se isolou do mundo e trata os seres humanos como seres inferiores até que ele conhece uma humana mais interessante do que os outros, ela vira sua esposa e ele permite tentar entender os seres humanos. O Trevor Belmont é um matador de monstros, que teve seu sobrenome excomungado pela igreja no passado e consegue uma oportunidade de recuperar a reputação da sua família. Tem ainda Os Oradores, que é uma ordem secreta criada especialmente para a série, o tal bispo e a própria igreja católica, que são personagens que movem tudo. Castlevania tem um tom sobrenatural misturado com a perseguição religiosa que rolava na Idade das Trevas, o que deixa a animação um tanto interessante, ela é bem violenta, com pedaços de gente voando em um dos episódios, chuva de sangue e essas coisas. Você não precisa ser fã dos games para gostar, é claro que o fã da série de games vai ter orgasmos múltiplos. Eu não sei dizer o quanto a série é boa como adaptação, mas como entretenimento ela funciona. Isso os fãs dos games podem me responder nos comentários. O que eu senti é que é uma pena ela ser tão curta, são quatro episódios de vinte minutos apenas, então os personagens não tem tempo suficiente para serem bem desenvolvidos, e a narrativa pode parecer meio ligeirinha demais. Fica a impressão de que quando a série começa a ficar interessante, ela termina. A boa notícia é que Castlevania já foi renovada e a segunda temporada terá oito episódios, o dobro da primeira, que deve chegar na Netflix no começo de 2018. Eu não sou um cara familiarizado com animes, então hoje nem é uma pergunta, é um pedido. Me indiquem animes fodas bagarai que eu preciso assistir antes de morrer. Deixa a sua sugestão nos comentários, inscreva-se, marca aí no cinema para receber avisos sempre que sair um novo vídeo e se torne definitivamente um rabugento. E agora é aquela hora das perguntas. Você pode me mandar perguntas pelo meu Twitter, pelo Facebook, ou deixar aqui nos comentários, manda que eu respondo. Se eu não responder é porque sua pergunta foi muito marromeno, faça uma pergunta melhor e tenta de novo. João Augusto Nascimento, na sua opinião deveria haver um estúdio com novos heróis? Tem alguns estúdios que anunciam de vez em quando que vão entrar no ramo do cinema, a Image Comics é uma das que está se coçando para entrar nessa brincadeira, eu acho legal aparecer mais gente. As chances desses novos estúdios arriscarem para entregar um produto diferente é grande, já que normalmente eles têm pouco a perder. Não que isso possa realmente acontecer. No fundo, os caras só querem mesmo tirar uma casquinha do dinheiro. Eles não querem inventar roda. William David, quais heróis você acha que vão morrer em Guerra Infinita? Sinceramente, eu acho que herói dos times principais, só o Gavião Arqueiro poderia morrer porque ninguém liga para ele. Mas aí eles inventaram uma família, agora se a Marvel matar o cara vai traumatizar as criancinhas, só morre se for um vilão que virou um herói ou alguma coisa assim. Mateus Santolin, o que você acha do futuro novo Scarface com Diego Luna no papel principal? Estou usando a filosofia da vaca em relação a este filme, estou andando e cagando para ele. Mas, pensando um pouquinho, as chances dele ser ruim são enormes. Vanderberg, Stalkilino, o que você espera do filme Thor Ragnarok? Vou fazer a crítica assertiva de Thor Ragnarok antes de assistir. Repleto de referências e easter eggs, Thor Ragnarok é uma ótima aventura espacial mostrando que a fórmula Marvel realmente funciona. Taika Waititi acerta no tom e entrega um filme divertidíssimo e cheio de ótimos personagens. Fábio Silva Rabello, o Palmeiras tem mundial? A Marvel Studios tem Oscar? Igor Lucas, você já teve um emprego fichado com carteira? Eu adoro essa frase, fichado com carteira, parece coisa de bandido. Mas sim, eu já tive carteira de trabalho, fui registrado em alguns empregos, o meu último emprego foi numa agência de publicidade, eu era diretor de criação. Aí eu larguei tudo, cerca de 15 anos, e passei a viver da internet. Ícaro Felipe, qual a sua motivação para a criação do canal? Essa pergunta do Ícaro completa a do Igor. Eu tinha um blog, vivia dele, aí o blog faliu e precisei seguir algum caminho para continuar a viver de internet. Eu já brincava de fazer vídeos desde 2008, mas nunca realmente tinha me dedicado a fazer um canal. Aí chegou o momento e eu decidi arriscar. Pedro Igor Aragão, em que aspecto da vida esse nerd não é rabugento? Eu sou rabugento só com o que eu consumo, eu quero receber coisas boas, não coisas marromenos. Na verdade eu diria que eu sou mais exigente do que rabugento. No dia a dia quem me conhece sempre diz que eu não sou rabugento. Cauã Oliveira, Homem-Aranha, Mulher Maravilha ou Logan? Apesar dos três filmes serem do mesmo gênero, eles são filmes para públicos diferentes. O Homem-Aranha é para a molecada, Mulher Maravilha é para a mulherada e Logan para os marmanjos. São três bons filmes, cada um na sua praia. Levi Simões, fã é tudo chato. Hehehehe, sim, fã é todo chato, menos os fãs do nerd rabugento, esses são lindos e fofos. Acho que por hoje é só de perguntas, tá bom né?